Eu tenho algumas pessoas muito queridas na plateia. Eu queria, em primeiro lugar, falar com o meu querido amigo César Romão. César Romão, tudo bem? Tudo bem, Mauri. Prazer em estar aqui. César Romão é um festejado escritor. Pode dizer que você já vendeu, César? Mauri, eu tenho 12 títulos no Brasil, tenho mais de 2 milhões de leitores aqui no Brasil. Os meus livros hoje estão em 30 países. E vou lhe dar uma notícia agora, em primeira mão, que ainda não foi divulgada... Da Rússia? Aqui no Brasil, exatamente. Você sabe tudo. Eu fico sabendo, eu ia te perguntar. Você sabe tudo. Fala da Rússia. Este ano eu lanço 7 títulos meus na Rússia. É o mais difícil país para que você lance um livro. Tanto é que nós temos só um escritor brasileiro lá, nosso querido amigo Paulo Coelho. Seria a segunda bandeira brasileira nesse país. Obrigado. E eu espero festejar esse lançamento com você, lá na Rússia. César, cadê o seu último livro que eu te pedi? Eu te pedi. Eu tenho aqui... Virlane, vá buscá-lo lá para mim, por favor. Superdicas para motivar sua vida e vencer desafios. Superdicas para motivar sua vida e vencer desafios. São 60 capítulos, Amaury, estritamente estudados para motivar as pessoas e para que as pessoas vençam seus desafios. São 60 capítulos. Você lê cada capítulo em apenas 3 minutos. E o mais importante, uma coisa que eu lutei muito aqui no Brasil, foi pelo custo. É um livro de R$ 9,90, com um conteúdo fortíssimo. Acessível a todo mundo. Acessível a todas as pessoas. E as pessoas sempre me perguntam qual é o capítulo que eu mais recomendo. Aqui no Brasil, aqui no Brasil eu recomendo o capítulo que diz que a gente deve se afastar de pessoas que secam pé de arruda e fazem essa mambaia para o lado vazio. Mas e como identificá-las? Aí que está. É fácil, Amaury. São aquelas pessoas que sempre torcem contra você. A gente precisa ficar sempre ao lado das pessoas que torcem pela gente. Às vezes são com absoluta falsidade. Estão na sua frente, mas estão torcendo com a... Querem remar para trás, remar para trás. E lá você encontra 60 temas. Todo dia você pode ler um capítulo em apenas 3 minutos. O livro já frequenta a lista do site de mais vendidos da Veja, os 20 mais vendidos da Veja. O livro, desde o seu lançamento, vem frequentando essa lista aqui já no Brasil. E eu quero também, Amaury, agradecer a você por abrir esse espaço literário sempre no seu programa, pelo apoio que você tem dado desde o início da minha carreira. Muito obrigado. Você merece. César Romão.